É o Valírio, seja bem-vindo ao Jogando pra Comparar. É aquela série onde a gente joga o remakes e os jogos originais pra poder comparar, não lado a lado, jogando o jogo completo. E a gente tá na parte 4, fase 4 também, né? Tendo uma fase por vez. E a mina de ouro. Olha lá. Se você perder as outras partes, por favor, fique à vontade pra ver. Não vou pôr notificação na tela porque eu sou muito preguiçoso. Mas tem uma playlist no finalzinho de cada capítulo, eu imagino. Isso dá pra colocar sem muito esforço. E esse nome baião? Não me desculpando, que avanidos. Vou tentar focar no jogo agora pra prestar atenção. Quando chegar no remake, eu dizer o que mudou porque eu não tô... Não tô explicando direito não. A gente tá jogando pra Comparar e as comparações estão muito poucas. O vidro não tá muito legal, não. O segundo perigo, desculpa, me desculpa, hein, cavalheiros. Tá na base da desculpa, da base da arroiaça. A gente tá jogando pra ver se a missão, não tem problema. Vou ver se eu nemimei com o chefe. Porque esse gumbino não tem problema. Já manter a arma. Você pula? Olha lá, dica do medirio. Você pula. Se você quiser só... Não soube explicar, na verdade, não é bem a dica A dica que eu quero dar Eu tô muito perdido de pensamento, cara É muito chato você Eu soube medicação forte de dor A gente fica quase em termo em perigo Eu já perdi totalmente o assunto O assunto é se você quiser manter uma arma Sem gastar bala E quiser paralisar o cara com a cordinha Você pula e aperta múltiplas vezes o botão de atirar Aí você cai dando a cordinha sem gastar bala Pronto, a dica é conseguir Terminar um pensamento O que deve ser isso? Era um múltiplo que deve ser Torre de escavadeiro Mas... Fala a verdade O chefe de verdade dessa fase Porque é só que eu preciso Também ainda não sei o que é não Parei o enquete Já já, vamos ver o bicho primeiro Eu cresci chamando de aranha Mas dizem que era um caranguejo Tá vendo? Me parece uma aranha Ele tem três patinhas lá, né? Me do rosto da frente Um siri Não sei Ele paralisa o cara com teia Tá vendo? Eita Foi quase... Foi quase que desgraçado Eita Um sinal da andinha Para você... Se arrocha de especial... Para de defender bala, porque se o gol de gol é muito especial para a próxima fase... É muito difícil manter dois jogos na cabeça... Porque eu estou já vendo os dois gols do ganho, não sei... Quando chegar no outro lado e ver a barra de especial vai ser meio esquisito... Eu não vou gastar especial aqui não, vou levar para a ultima fase que é mais interessante, ela já está no bumbum, é um caranguejo, é um finado, acaba de explodir, não explodiu, eu não vou jogar as patas do bicho escurriu, mas ele não, né, está um pouco mais fácil de gravar agora aqui, que eu esquentei, vamos ver aqui, acho que vai ter outra fase bônus, vai sim, mas no outro não tem, né, no remake não tem fase bônus, só aqui, creio que nesse aqui no original também tem um modo competitivo, que não tem o outro, né, de dois jogadores, tem dois jogadores a campanha normal, e tem o que é mais ou menos esses minigames aqui, ver quem tira mais, assim, coisa, não lembro de ter visto o original também, não, não estou lembrando muito do original não, por isso, estou jogando para comparar, você chega lá e o cara, não presta atenção no jogo e comparou nada. Acabamos com a fase bônus, acabamos, faltam exatamente duas fases para acabar o jogo, e essa é do trem, a última, né, e vamos ainda, vou dar uma pausa aqui, e volto com outro vídeo, não é outro vídeo, cara, não sei, não sei gravar, me desculpem, terceiro pedido de desculpas, estamos de volta no mesmo vídeo, pedindo mais desculpas ainda, gente, estamos aqui jogando o Guns Reloaded, olha, da Mina de Ouro, já é da Mina Abandonada, bora lá, falei no 100 milzão, como eu falei, é meio difícil jogar dois jogos ao mesmo tempo, né, uma coisa que muda é a música, né, eu devia não estar falando tanta besteira para a gente ter escrito uma versão maravilhosa, porque a personagem é muito boa, e você está vendo a bagaceira, olha o tanto de cara, lembrando aqui, é o fácil, eu vou parar, eu disse, cara, o fácil desse aqui é o difícil do outro, não é brincadeira não, olha só, então, vamos lá, 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 Vamos pegar a dinamite, né, creio que seria interessante, três segundinhos só, não tem problema. E já viu a de que funcionamento agora. Ainda funciona. Eita, foi quase. Vamos lá fazer aquele triplo de dano. Isso aí está vindo ainda, você não faz mais dano na tela do Bilal do cara, não. É mais dano moral. Nós estamos por aqui, a maquinazinha, né, a tela aumenta um bocado. O jogo parece muito lento, cara. Quer dizer, muito lento não, parece mais lento. O cara já passava tão rápido, acho que a tela pequena, né, eu, cara. Ah, droga. Olha só. Olha só. Olha só, esse cara vindo aí. E era pra ser ocultado, né, porque eu estava falando sobre a história de... Do Dune. Eu não falei de Dune de novo. É sobre o quanto você pode ver da tela, como é o nome, é fio da fio. Campo de visão. Bom, o quanto mais cê vê, mais rápido o jogo é, né, mas agora é um pouco claro. A gente está vendo no mercado, mas o jogo parece mais lento. Mas está mais difícil, mesmo que você esteja vendo mais agora. Justamente bem, mas é o que está fazendo ficado aqui só no campo de coisa que eles podem pôr na tela. Eles fizeram dois robôzinhos desses, agora eu coloco no terceiro. O que está fazendo ficado aqui só no campo de coisa que eles podem pôr no campo de coisa que eles podem pôr na tela. Deixa eu tomar um passo assim, é só. Sua. Vamos chegar no nosso Siriranja. Agora tem as patas lá pra trás, que deu pra ver. As patas da preta estão bem mais bem feitas, né? Maiores. Pra pegar você melhor. Ah, seu Sirigueus. Que é um aranha. Tô com tanto especial aqui, a gente juntou, cara. Eu vou dar um som de fechar, cara. Aí, ó. Principalmente porque eu fico pegando as minhas de saco de rolo. É porque a gente mostra todas as armas do jogo. O tiro dela é cinza agora. Será que parece esse PC aqui? Imagina. Tá pescando já. Vamos mandar derrubar aí. Mais um lá. Acontei o desenfatado. Especial lutando. Ele explodiu. Explodiu com vontade agora. Eu vou expor o mais bonito, mas o desgraçado do Dara aí não termina de explodir, né? Ele fica lá também igual na original. Jogando pra comparar. Isso mesmo. Comparado não tá. O vídeo também tá bom, mas vamos nos despedir. Faltam duas fases aqui também. Outra é amadurada. E a última fase. Novamente, né? E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço bastante pra vocês que estão assistindo o Jogando pra Comparar. Espero que estejam gostando. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.